É com muita alegria que a Odete apresenta a Elie Flanders em Madeira Viva com o Zul. Bom show! Boa noite! Obrigado, irmão! E aí, gente, tudo bem com vocês? Legal, obrigado. Vou priorizar hoje um repertório que eu não toco sempre, assim como a minha banda, então... Talvez vocês não conheçam, talvez sim, então vamos embora. E vou ler alguns poemas do Walt Whitley pra traduzir, que eu acho que tem a ver um pouco. As canções também. Ui! Vamos lá. E aí, gente... Eu tô cansado de tentar o grande amor, eu tô cansado de tentar pagar essa dor. Mas se tudo é experiência, eu quero a ciência de poder gostar de mim, como eu sou. Eu sou a ponta que você desperdiçou, eu sou a onda brava que em você quebrou. A mancha roxa da tua coxa, o corte no teu lábio seco, o vento que sacode o teu cabelo no metro. A vida é curta pra gente viver assim E a esperança dança no fundo de mim Por que tudo vale algum amor? Por que tudo vale algum amor? Me acostumei a viver sempre por um triz Já não aceito a culpa pelo que eu não fiz E a envelhecida adolescência me traz a consciência De poder seguir em frente como eu sou Enfim, como eu sou O teu cabelo amarelo Cabe em qualquer coração Eu, eu me desfaço igual um gelo Quando encontro no vulcão Essa é a chuva que tardou tanto em chegar Esse é o escuro que se adianta pra brilhar Esse é o gesso que se quebra O osso que se regenera É a alegria que já não se espera Que chegou E que enfim chegou A vida é curta pra gente viver assim E a esperança ainda dança dentro de mim Eu me liberto Eu me liberto e eu digo sim Por que tudo vale algum amor? 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 Porque, sim, eu fico preocupante Porque muita gente Tanto faz Eu tenho miopiajos, não tem problema Fico separa assim Eu negocio Com o meu rico Eu tiro Vocês conseguem acompanhar todos os meus erros no roteiro Por que ainda eu quero ter ficado com a Zé Com certeza, como eu tenho que que tire E todas as coisas assim... Não estou sóbrio, nem ninguém Não fica mais A bíscara Agradecer a Bruna A todo o pessoal aqui da Casa Odete Que é maravilhoso Não sei se ela falou, mas tem mais de 100 anos Parabéns pra vocês E essa próxima música Ela fala sobre a procura do próprio Do próprio eu Sei lá, do próprio ser E tal Eu vou dedicar a ela A Odete A primeira, a que batiza a Casa Sem resposta cruzei o céu Dei a volta em tanto sem poder dizer A origem do meu próprio ser Me chamava pra onde eu devia ir O amor não foi suficiente Eu vou embora Não sei pra onde ir Mas ainda ando por dizer Acho que tá claro E acho da hora Não te oponho ao curso do rio Nem percebo o vento O amor que tanto curou Hoje é apertar a areia É ouvir conselho do vento Não diz mais o que as palavras querem dizer Hoje eu quero ver o sol Hoje eu vou achar tua casa Nem que eu bata em todas essas portas Até encontrar Já sei teu nome Não te oponho ao curso do rio Preste digitar a frustração Tem dias que a vida É um ato de coragem Eu tirei a flecha do teu colo Cuidei do ferimento ao coração Ouviu-se um grito na minha rua Não te oponho ao curso de mim Eu vou te amar Como um raio que se opôs ao curso do céu E sobre esse teu homem Sobre esse teu homem Se tiver que ser na bala vai Se tiver que ser sangrando vai Se você quiser Eu vou te amar Se tiver que ser na bala vai Se tiver que ser sangrando vai Se você quiser Se quiser Ele já não está mais aqui E ela já não está mais aqui Hoje é só você e eu Hoje é só você e eu Hoje é o céu, o céu e o céu Falo aqui, esse querido aqui, vamos ver o que vai acontecer Diferente, sempre uma aventura, bibliotecário total hoje aqui, né gente? Ah, eu já esqueci de ler um poema que eu deveria ter lido Vou ler dois agora então, gente, enfim, pode abrir aqui Vocês não foram enganados, na relação sarau Pois é, a gente avisa ninguém bem, então agora serão duas horas ininterruptas de poesia Pode trancar a porta, ninguém sai Mentira, gente, é bem light, tá? Os poemas bem curtos É, bom Quer um uísque? Quero Tá faltando, com gelo, né? Eu ia pedir no meio do show, mas você insistiu desse jeito Tá faltando Pode ser dose dupla, duas pedrinhas só, por favor Não que eu vá beber agora, né? Você podia deixar aqui pra eu ficar mais tranquilo, saber o que está o alcance dos olhos Tá, pronto É isso Só eu não ser ansioso, né? Dois poemas de um, muito bom agora A pé e de coração leve Eu pego a estrada aberta Saudável, livre, o mundo diante de mim O longo caminho de terra diante de mim Me levando onde quer que eu escolha De agora em diante eu não peço mais boa sorte A boa sorte sou eu De agora em diante Eu não lamento mais Eu não adio mais Eu não preciso de mais nada Eu tô farto de reclamações entre quatro paredes Bibliotecas, críticas, petulantes Forte e satisfeito eu viajo a estrada aberta A terra, ela é suficiente Eu não quero as constelações mais próximas de mim Elas estão muito bem onde estão Aqui mesmo Eu carrego meus velhos e deliciosos fardos Os carrego comigo, homens e mulheres Os carrego comigo onde quer que eu vá Juro que é impossível me livrar deles Tô preenchido deles E os preencherei De volta Agora eu vou ler um trecho desse livro que eu traduzi Tinha dois ou três ali ainda pra vender Semana que vem terei mais São os primeiros poemas gays do Walt Whitman Que foram encontrados no caderno dele já no século XX E alguns A maioria deles já foram lançados Mas essa é a primeira versão desses poemas Quando eu ouvi ao fim do dia Quando eu ouvi ao fim do dia Como o meu nome havia sido celebrado no Capitório Ainda assim não foi feliz pra mim a noite que se seguiu Depois quando eu saí pra beber Ou quando os meus planos finalmente se concretizaram Tudo tinha dado certo E ainda assim eu não fui feliz Mas no dia No dia que eu me levantei da minha cama Ao amanhecer em perfeita saúde Elétrico Inalando o ar doce Quando eu vi a lua cheia Surgir pálida no oeste E desaparecer na luz da manhã Quando eu caminhei sozinho pela praia E tirando as roupas Me banhei Me divertindo com as águas E vi o sol se pôr E quando eu pensei que o meu amigo O meu amor Estava a caminho Então eu fui feliz E então cada respiro meu Teve o gosto mais doce Tudo que eu comia aquele dia Me alimentou mais E o outro dia Veio com a mesma alegria E no próximo ano Chegou enfim o meu amigo E aquela noite Ó águas felizes Eu ouvi vocês batendo na praia Mas o meu coração Batia mais feliz que vocês Porque aquele que amo Havia retornado E dormia ao meu lado E aquela noite No silêncio O seu rosto Se inclinava sobre mim Enquanto os raios Claros da lua Brilhavam E o seu braço Se deitava Suavemente Sobre o meu peito Aquela noite Eu fui feliz Vambora A vida lá fora E nem começou Vambora Há tanto pra ver Te conheço Tanto Há tanto Pra te conhecer Confio no teu amor Confio no que virá Confio em quem Você beijou Confio na noite Do teu coração E na tua tristeza Se quiser Você tem amor Desculpa se eu te roubei De alguém Mas eu me dei Como ninguém Que felicidade É te ter Na casa Tua casa Minha casa Minha casa Você Minha casa Minha casa Arara Estrela do mar Meu Meu guaxinim Não foge De mim Meu satã Anjo bom Meu rastro De sol O tempo Será Contra nós Mas nós Vamos vencer Minha casa Minha casa Minha casa É você Minha casa Essa é uma canção inédita Aliás, todas as músicas são minhas Exceto quando indicado E as traduções também Essa próxima tradução Não é minha Por isso que eu estou dizendo isso É uma tradução De um poema do Alto E tal feita Por um dos poetas Maiores poetas E letristas Que o Brasil já teve Chamando Larissa Lomão Uma vez Atravessei uma cidade Populosa Imprimindo no meu cérebro Para uso o futuro Seus espetáculos Sua arquitetura Atragens e tradições Mas agora De tudo daquela cidade Eu me lembro Só de um homem Que por ali Vagabundiou comigo E que me amou Dia após dia Noite após noite Permanecemos juntos Tudo mais Já foi esquecido por mim Eu me recordo Só de um homem Rude e ignorante Que quando parti Seguro Me amou Muito tempo Boca Não disse palavra Uma vez Atravessei uma cidade Populosa Quando eu saí Pra cidade Eu não pensei Eu só fui Mas eu cheguei Na cidade Eu não era mais Que um vapor Brilhando Horas cansadas Manhãs Sem dormir Quando eu cheguei No teu corpo Então eu Me apeguei Hoje já não Tens a chave E o que foi teu Já amei Não adianta Tentar escapar Um dia Só volta Doer Um dia Só volta Doer Quando eu senti O teu gosto Do teu nome Eu nunca esqueci E ele seguiu-me Nas noites Que nunca chegaram Ao fim De manhã A hora escura À noite Eu volto pra ter Não dá pra fugir Não dá pra se esconder Quando começa a tua voz Deixa eu viver Eu ver Se assim tiver de ser E me machucar Se assim tiver de dar Vem me abalar A fé Que eu tenho Um amor Deixa eu viver Se assim tiver de ser E me machucar Se assim tiver de dar Vem me abalar A fé Que eu tenho Como eu fugir Da cidade Eu inscrito Nos neons Todo fim é bom Todo fim é bom Todo fim é bom Eu me abalar Eu vou te dar Eu vou te dar E eu vou te dar Eu vou te dar Aplausos 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 Gente Eu voltei pra São Paulo Depois de um tempo fora E eu tive o prazo de sair na noite De novo Fui conhecendo gente Fui vendo shows, fui encontrando amigos Que estavam com amigos E eu posso dizer Eu tenho muita sorte Sempre trombo com pessoas muito legais Eu acho que as pessoas falam São Paulo, as pessoas falam Então, peraí Vamos esforçar o que está acontecendo Eu tenho me divertido muito Eu tenho encontrado pessoas generosas Mas, pô, foi um momento incrível Pessoas muito sensíveis, muito legais Muito salventosas E hoje, as duas pessoas que vão cantar comigo Foi assim Eu fui conhecendo E hoje são pessoas que fazem parte da minha vida Já estão aqui e vão cantar comigo A primeira pessoa É um parço Menino Eu já estou na idade de chamar um homem de menino E Eu vou ler o poema e vou chamar ele Depois eu escrevo Ah, esse livro é meu, tá gente? Também estava lendo E eu escrevi esse texto Um pequeno texto Eu escrevi pro rio Cuiabá, que é onde eu cresci E hoje eu faço essa transfusão ao rio Amazonas Todas as vezes que eu vejo esse rio Eu viro um menino de novo Amazonas, que sempre que me vê Vira um menino de novo também Eu sei Pois assim são os rios Como o pássaro migratório quando vê quem ama E sabe que é amado em retorno E então sonhamos cariças inéditas Terrosas no raso Acosas no fundo Uma fata morgana que despreza o tempo Que dali em diante já nem tem importância E revive em mim A vontade de amar profundamente Cada pedaço de você De esfregar minha cara em teu asfalto Pela pura alegria de ser e estar febril No suor mais humilde que me causa Amazonas, que as pancadas em teu galho Te façam reacelerar a seiva A correr novamente impune Pois quando eu não estiver mais aqui Você ainda estará E banhará novos meninos E lhes deixará a alma fresca E também irrigará o coração De homens velhos como eu E fará deles um menino de novo Nitai Santana Aplausos 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 Gente, Nitai Campositor, cantor, compositor, instrumentista muito talentoso Que a gente se conheceu na Night e aí a gente trocou contato e eu fui ver o Instagram dele e falei, fiquei abismado com o talento com a voz, com tudo, cara você é foda pra caramba parabéns tá tudo aí? você precisa jogar? não, tá tudo certo e aí tá, eu já vou deixar só falar nossa, eu fico falando muito e e eu pedi pra gente tocar uma canção dele que é a coisa mais linda do mundo e a gente vai tocar uma canção dele agora, enfim, agora pode falar se você quiser boa noite muito obrigado, mais uma vez São Paulo é muito louco, né uma hora a gente chega na outra hora a gente tá tocando com o nosso ídolo e aí? olha aí, não fala isso, hein e o Elio é uma pessoa maravilhosa, né super generosa e a gente vai tocar uma canção que se chama Bolero Número 2 quer dar um galinho? é? 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 Vago na estrada no túmulo Nasce em luz Trago um cigarro, uma rosa E meu coração fatiado Vereda e sertão Tenho mil sonhos e uma canção Tenho passado noites em claro Nesta sarjeta vi a fome de perto Vi cães e anjos na face de Deus Nos teus olhos do amor Mais nada me abala, só são cipriano Soldante suave de rapina Fui no fundo buscar o meu violão Só pra te iluminar Só pra te iluminar Se hoje chover, me molho o encharco Atravesso a cidade, só pra te ver E se duvidar, arranjo um barco Atravesso o pacífico, só pra te ver Se o céu desabar, me molho o encharco Atravesso a cidade, só pra te ver E se duvidar, arranjo um barco Atravesso o Atlântico, só pra te ver E se hoje chover, me molho o encharco Atravesso a cidade, só pra te ver E se duvidar, arranjo um barco E se duvidar, arranjo um barco, atravesso o pacífico, só pra te ver, só pra te ver. E se hoje chover, me molho, me encharco, atravesso a cidade, só pra te ver, e se duvidar, arranjo um barco, atravesso o pacífico, só pra te ver, se o céu desabar, me molho, me encharco, atravesso a cidade, só pra te ver, e se duvidar, arranjo um barco, atravesso o pacífico, só pra te ver, só pra te ver, só pra te ver, só pra te ver, só pra te ver. E se duvidar, só pra te ver, só pra te ver. Obrigado por essa música Não é? Que coisa mais linda Deixa eu arrumar meu óculos aqui Que coisa linda Como ele sabe tocar violão de verdade Aí a gente explora o pessoal Você não quis tocar uma música Mas o meu violão é só do punk rock Aí eu pedi pra ele tocar essa música O que você acha dessa? Ah, aliás Vem aqui, tem que ler Querido, acho que eu perdi, tá? A passagem, mas eu vou achar Ah, aqui eu perdi Muita pesquisa São traduções inéditas, tá? Antes de você chegar com a Por isso que um tempo ainda não está publicado Eu acho que é uma coisa Eu faço esse show com o Whitman Porque eu percebi que Muitas dessas canções Eu escrevi até antes de conhecer a poesia dele E eu falei, cara, como assim? Esse cara está me plagiando Sabe? Mesa branca Carnicismo 170 anos atrás O cara está roubando os meus Meus reais E eu realmente não conhecia ele Então eu resolvi fazer isso E o show é todo esse crossover De essa conexão De coisas que vão se alinhando E aí Esse trecho que o Nitai vai ler É um trecho que eu leio em todas as apresentações No meio de outras coisas E aí quando a gente foi tocar E você falou, caralho Olha aí É, 1855 Vai fazer 170 anos Hoje Antes do amanhecer Eu subi numa montanha E contemplei o paraíso Lotado de gente E eu disse ao mesmo espírito Quando nos tornarmos donos disso tudo Mestres do prazer E conhecimento De cada coisa que existe neste globo Estaremos por fim satisfeitos e realizados? E o meu espírito disse Não Vencemos essa etapa Só para seguir adiante Vencemos essa etapa Foi muito bom Subia na montanha Eu descartava os dias em que não te vi Como de um filme ação que não valeu Mudava as horas pra trás, roubava um pouquinho E ajeitava o meu caminho pra encostar Subia na montanha Como anda um corpo mais um sentimento Eu surpreendi ao sol antes do sol raiar Saltava as noites sem me refazer E pela porta de trás da casa brasileira Eu me restaria e te veria Confusa por me ver Chegando assim mil dias antes de te conhecer Subia na montanha Eu não conto com mais um sentimento Eu surpreendi ao sol antes do sol raiar Saltava as noites sem me refazer E pela porta de trás da casa Eu me restaria e te veria Confusa por me ver Chegando assim mil dias antes de te conhecer Eu não conto com mais um sentimento Eu não conto com mais um sentimento Agora o que eu sou o que eu fiz Batidas na pauta da perna Não tira, gente Vou fazer mais uma comunitária Uma parceria minha com o meu grande amigo Thiago Petit Thiago está voltando aos palcos Eu não conto com mais um sentimento Olha só E aí E aí E aí Tô perfeito, por favor. Eu ainda tô acabado de negar, sabe? Não, eu vejo tudo. No último mês eu mandei umas quatro mensagens pra mim. Olha, é você? O que que foi hoje? De abordar? Era eu sim. Sempre é, mas... Eu sempre fui na dúvida. O Besta é você? Essa música, não sei se faz sentido pra você. Fazia quando eu tinha chegado em São Paulo. Faz pouco tempo que você tá aqui. Pode ser. Posso falar uma coisa assim? Pode falar várias. Tem gente que... O Elio é uma pessoa super importante na minha formação artística mesmo. Eu falei uma vez isso pra ele, mas aí ficou assim. É porque eu sou compositor por causa do Elio. Não tenho vergonha de falar. Eu tenho muito orgulho. Eu tenho orgulho. Essa coisa do folk, né? Em Macapá, nossa. Eu com 16 anos. Ouvindo o Van Gogh, né? Ouvindo o Bob Dylan também. E calhou, né? Estamos aqui hoje. Obrigado, Elio. Obrigado a você. Foi isso, né? Eu me vejo em você porque eu vim pra São Paulo com 19 anos, sem ter, assim, sem saber o que eu ia encontrar. A nossa única diferença é que você é bem mais talentoso. Eu tive que guardar a casa. Então é isso. Mas obrigado, Mauro. É primavera, curam tristezas, tudo muda demais por aqui, forasteiro. Por onde é que andas? Por onde é que andas? Só me diga, e eu prometo Esse rio descansará Você é frio, perto da noite Longe de mim eu mal sei Aonde estou Cruzei vilas, me perdi Além das ruas Nossa história não mudou Por onde é que andará? 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 Por onde andará? Por onde andará? Por onde andará? É uma canção que não toca, raramente toca também, é do último álbum do Vanguarte, de uma viagem para o Brasil. Ele fala muito sobre a presença, né? Ele, o Whitman, viajando já, bateu. Cheio de vida agora, compacto, visível, diretamente a um século adiante, ou alguns séculos adiante, para você que ainda não nasceu, essas canções, esses poemas estão a te procurar. Quando você lê isso, eu que era visível, terei me tornado invisível. Agora é você, compacto, visível, cheio de vida, entendendo os meus poemas, me procurando, fantasiando como seria feliz se eu estivesse com você agora, se eu pudesse estar com você e me tornar o seu amigo, o seu amado, o seu camarada. Pois que seja como se eu estivesse com você agora. Vamos imaginar assim. E não tenha muita certeza. De que eu não estou com você agora. Quando tudo fizer sentir, eu volto pra Cuiabá Procuro aquele lugar que fez eu ir embora de lá Digo que eu me entendi Porque ela me deixou Que agora eu entendo, enfim As coisas como assim Depois já encontrado, eu viajo pro Paraná Procuro aquela casa Onde tudo foi começar Dentro de uma gaveta Talvez possa encontrar A origem dessa tristeza E da alegria que nasceu por lá Meia noite É meio dia Encaro a tua dor de frente Com olhos de valentia Meia noite É meio dia Em algum lugar do mundo Tua tristeza já é alegria Eu não desisto Eu não desisto Eu pego um avião E tudo vai mudar Eu vou pra Belém do Pará Procurar alguém Que se cure na minha mão Preciso me conhecer Consertar o meu coração A vida tem dessas coisas Nem tudo tem seu lugar Então só me restou E mim mesmo me encontrava Já não sinto mágoa Com saudade eu olho pra trás E sozinho eu faço renascer Tudo que já não existe mais Meia noite É meio dia Para a morte É de frente Com olhos de valentia Meia noite É meio dia Minha mãe tá logo cedo Tua tristeza Será alegria Quando eu morrer Me leve pra Cuiabá Foi lá que eu cresci Eu sei Que eu ainda estou lá Em alguma curva Dentro daquele rio Semana passada mesmo Alguém jura que me vê Alguém jura que me vê É uma música pantaneira Uma música meio Como Bob Dylan Made em Poconé Bom, eu vou Vou tocar uma que não estava No roteiro aqui Não sei qual Eu antigamente falo O que vocês querem ver Vocês falam Ah, eu falo Ah, tá Eu falo Essa não Essa não Essa não Agora eu já estou parando de pedir Não porque eu não Não porque a gente não se prepara O suficiente Para um repertório tão vasto É isso Realmente A memória é muito boa Eu acho que eu vou seguir Nesse realismo fantástico Pantaneiro Um pouco Eu vou até o final Eu vou até te ver Sob águas claras Carabelas Sigo a estrada Do sol No céu Em sonhos Antevejo Teus vales Respiro América Repetindo Eu vou Até o final Eu vou Até chegar Pelo amor Pelo amor Eu quero te Conhecer É o nosso tempo Em me reconhecer São o seu amor Sospeio O de água É perto Deus É longe Depois de meses Eu chego A ti Eu choro Eu rio Maravilhado Tua cor Calor Em mim Tua brisa E o caminho Do teu Coração Meu cavalo Sabe De cor Em que morra Me leve Eu vou Até o final Me espera Eu vou Pelo amor Me reconheces Reconheces Enfim É isso O meu tempo Vem Me reconhecer Sou o seu amor Seu ser 3 Não é Você sabe o dia É Sabe o dia Sabe o dia É Você sabe o dia Sabe o dia Sabe o dia É Você sabe o dia A gente sempre sabe o que é, se você não sabe o porquê, não é. Você sabe o que é, sabe o que é. Que bonito, muito obrigado. Agora eu vou chamar uma amiga muito talentosa. Vai lançar um álbum novo, inédito, lindo, maravilhoso. Calma, já vou falar de você. Esse disco é produzido por um dos caras que eu mais admiro no Brasil, como produtor, como músico, como companheiro de noite. Queria pedir uma salva de palácio. Vocês não estão vendo ele, mas ele está ali todo pimposo, fumando um cigarrinho consternado. Uma salva de palácio para Zé Nibro. Zé Nibro nunca me deu moral, sabe? Nunca me deu moral. Por que também? Por vocês acharem que ele é arrogante, porque não é. A gente nunca tinha tido um momento nosso. Aí um dia na night, com essa nossa amiga, a gente começou a beber, inclusive minha conta deu 170 reais, eu perguntei se podia parcelar. Não parcelam na noite, na barra, não parcelam, é um absurdo isso. Como que fica um músico proletariado? Tem que parcelar, boa. Não parcelam na farmácia? Entendeu? Tem que parcelar também, boa. Fica aqui, minha reclamação, Terraço Martinelli, não parcela salva. Não compareçam. Vamos botar contato, é mentira, é ótimo. Mas não parcela. Enfim, foi uma noite maravilhosa. Depois a gente foi, ouve, ficamos ouvindo esse disco, que é produzido pelo Zé Nigro, e acho que é um trabalho de quatro mãos, mas, com todo respeito, Zé, é muito mais pelas mãos dela, uma cantora, uma compositora, uma cera humana, brilhante, 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 generosa, maravilhosa. Malu Magri, venha pra cá. Foi tudo ensaiado. Na quarta tem um single, uma cantora maravilhosa, Azucena. Azucena, maravilhosa. Azucena. E tem um single já lançado, que a gente lançou um pouco atrás, umas semanas atrás. E, realmente, é um disco feito com muito amor, muito carinho, foi uma honra ao Hélio o Vila em primeira mão. Inclusive, a ordem nova do disco foi muito influenciada pelo Hélio. E seriedade sempre, gente. Ele falou, gente, não é nada disso. Não é nada disso. Essa última música tem que ser a primeira. A gente falou, tá, a gente vai colocar algum segundo, então. Antes, eu só vou falar uma coisinha. Fala o que você quiser. Quando mais você fala, mais ou menos. Não, é. Perfeito. Eu fiquei pensando muito sobre o que falar, assim, antes da gente se apresentar. e me faltavam palavras para descrever sobre essa nova visagem. Ah, sei lá, sei lá. E aí, eu não sei porquê, mas eu pensei muito na relação da lua com a maré, assim. Como ela influencia muito a maré, esse encontro. E há um tempo atrás, eu estava realmente um pouco desesperançosa. E a música, ela é muito fundamental na minha vida e na vida das pessoas que são muito importantes na minha vida. E eu acho que essa relação da lua com a maré, a música tem essa relação com a minha vida também. Ela influencia muito momentos mais tristes, momentos mais felizes, enfim. E ela dá esses encontros como um encontro que eu tive o prazer de ter com a Hélio. E a gente, depois desse convite que ele fez, eu fui num show da Vaguartia, ele fez esse convite. E a gente estava trocando ideia na madrugada. E eu falei, cara, como é bom ser fã de quem é fã da gente, né? E essa força do coletivo, quando a gente esquece dela, é justamente quando a gente fica mais desesperançoso com a vida, né? Quando a gente se conecta com esse tipo de pessoa, com esse artista fantástico, e quando ele fez esse convite, realmente me trouxe uma esperança de que tem muita coisa que vale a pena e às vezes a gente se esquece disso. E a música lembrou disso pra mim e pra gente, assim. Ah, eu vou achar, não. Então, peraí, me dá o livro de volta. Eu vou ler um poema aqui, que você não leu ainda, porque ela pegou esse livro hoje. Eu vou ler o primeiro poema só, então, porque você não conhece. Vou dar um poema aqui, mesmo. Vou ajudar. Pouquinho. Todo generoso, todo pequeno. Pouquinho. Eu vou ler só o primeiro poema do livro. As ondas do mar não vão nem vêm apressadas. Nada disso mais do que eu, mais do que as chamas de mim. Ninguém mais do que eu, vindo e vindo apressado. A maré não se apressa à procura de algo e nunca desiste. Ah, eu também. À procura do meu amor de toda a vida. Viu? A maré está ali, ó. Querido? Qual o teu nome? Esse rapaz que hoje tem 204 anos. Ele é mais jovem que nós todos. Por que você acha que eu peguei a minha caneta para escrever? Não foi para falar do navio de batalha perfeitamente desenhado, majestuso, que apareceu no horizonte, a velas plenas? Nem dos esplendores do dia que se passou ou dos esplendores da noite que me abraçam. Nem a glória e o crescimento da grande cidade que se espalha ao meu redor. Foi para falar de dois homens que eu vi hoje no pier se despedindo com um adeus de amigos queridos. O que ficava agarrou o seu pescoço do outro e beijou apaixonadamente. Enquanto o que partia apertou firme em seus braços aquele que ficava. Por que você acha que eu pego a minha caneta para escrever? Para falar de dois homens que eu vi hoje no dia. Tô cansada de você também Vou sair sem abrir a porta e não voltar nunca mais Desculpe a paz que eu lhe comer E o futuro esperado que eu não dei É impossível levar um barco sem temporais E suportar a vida como um momento além do cais Que passa ao largo do nosso corpo Quero ficar com Deus E não deixar nada mais Do que as cinzas de um cigarro E a marca de um abraço Não vou ficar no curto Chorando Lamentando O eterno movimento 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 dos barcos Movimento Movimento dos barcos Movimento 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 dos barcos 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 Tô cansado de você Vou sair sem abrir a porta E não voltar nunca mais Perdão da paz que eu lhe roubei E o futuro esperado que eu mudei É impossível levar um barco sem tempo E suportar a vida como um momento ali o cai Que passa largo do nosso corpo Não vou ficar tão 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 As coisas passando eu quero É passar com elas eu quero E não deixar nada mais do que a cinza de um cigarro E a marca de um abraço no teu corpo Não sou eu quem vai ficar chorando Lamentando o eterno movimento Movimento dos barcos Movimento dos barcos Movimento Movimento dos barcos Movimento Movimento E a cinza de um cigarro E a marca do meu corpo Não 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 E a cinza de um cigarro No meu coração Eu quero agradecer uma Com a acesa de um cigarro Com a acesa de um cigarro E uma A versão da Nana, só não é melhor que essa, porque ela não gravou. Não tem solução. Eu vou... Como diria o grande Roberto Paranjal, eu estou puro êxtase hoje. Ai, que delícia. Culpa de vocês, né? Eu vou pedir. Eu não lembrei, estou lembrando. Ah, sim. Eu vou pedir o livro fantástico, maravilhoso... Ah, pode ser isso aí. O livro fantástico, maravilhoso, traduzido por você. Não sei se fosse mais ou menos. Ah, não. Esse eu escrevi mesmo. Nossa! É isso mesmo. É isso mesmo. Eu me traduzi, né? Não deixa de ser uma autopsicografia. Um artista sempre tem uma resposta. do lado. Ah! É piano, garoto. Eu gosto de preparar a gente. É fantástico. É fantástico. Agora vai ser um momento bem importante pra mim. Fico feliz que vocês estão presenciando esse momento. Uh! Ui! Ui! Helena Uiva. Assim. No calcanhar da lua, mencionado pela gente, eu a sonho sem trégua na flor dura do manguezal. Se eu ativéssemos braços, apertaria na medida exata da cura, no turbulento rio da noite, por onde ela, Helena, se esvai. Helena, eu te peço que siga. Pisa teu pé esquerdo e direito sobre as minhas coxas, na cadência da dança na temperatura, que brota vapor desde a tua lama adocicada. A maquinaria do teu corpo é a tua salvação. Nós dois, adentrando o cerrado. Cada um em seu cavalo maio. A pele quente do sol e do magma do nosso quadril colado ao animal, te versinam. E a doçura que trocamos, lenta, ao toque, é porque me diz cifras. É ele, Flanderson. Tem o final ali, ó. É isso, cara. Ah, sem sequer abrir o envelope. Então, só fazer um... É porque me diz cifras sem sequer abrir o envelope. Tem mais, tem mais? É confuso mesmo. Não, não é, não é. E eu te venero, porque és a própria natureza viva e perto de ti o homem viu, é estéreo. Agora faz o meu sentido. Agora faz o meu sentido. Agora faz o meu tempo. Aplausos Não é que tá falando, senhora. Podemos prosseguir com os temas. É uma tríade de lenas, né? Helena Suga. Meu polegar na terra, eu a ajudo penteando os seus joelhos. Perto do posto zero. Se eu estivesse em seu peito, dormiria na medida exata da cura. Na engavetada cachoeira do dia. Por onde ela, Helena, se desenha no chão. Helena, eu te peço que cante. Brilha teu seio esquerdo e direito ao mundo. Sobre a ira dos nécios que jamais nos entenderão. Não? Hélio Flantes. Esse pra mim é de verdade. Helena pede. Que eu acerte com força Eu a sonho no movimento fraterno Que só a chama dos verdadeiros amantes Pode realizar Em todos os segundos trocados Teremos em nós Eterno candor Do grande Tildo do tempo Por onde ela Helena Recai Você Disse por aí que eu me arrependi Você só não sabe O que é o amor Querer chegar e ser maduro Mas o teu caído bem Chegou a apodrecer Minha casa não tem mais um ombro pra chorar Minha casa não tem mais um pé reequilibrar Minha casa não tem olho pra me vasculhar Mas tem um salão imenso Mas tem um salão imenso pra me festejar Todo mundo que entra por aqui Divide os frutos da imensidão Não dá pra morrer no paraíso Porque aqui não tem perdão Pra não dar confusão Minha casa não tem mais um ombro pra chorar Minha casa não tem mais um pé pra quebrar Minha casa não tem mais um ombro pra chorar Minha casa não tem mais um ombro pra me vasculhar Minha casa não tem mais um ombro pra chorar Minha casa não tem mais um ombro pra me vasculhar Minha casa não tem mais um ombro pra me vasculhar Não me vasculhar mais tempo Mais tempo Minha casa não tem mais um ombro pra chorar Minha casa não tem mais um pé pra equilibrar Minha casa não tem mais um ombro pra me vasculhar Mas tenho salões Pra me festejar Minha casa não tem mais um ombro pra me Minha casa não tem mais um ombro pra me Minha casa não tem mais um ombro pra me Minha casa não tem mais um ombro pra me Minha casa não tem mais um ombro pra me Minha casa não tem mais um ombro pra me Minha casa não tem mais um ombro pra me Minha casa não tem mais um ombro pra me Minha casa não tem mais um ombro pra me Estou cansado de olhar na cidade Da janela do automóvel Paris do Jardim Estrada é linda em todo lugar Consigo escutar você respirar Quando eu me calo no quarto de altar E as paredes se tornam de luz E me envolve no silêncio do mar Que enfim descansou Não estou cansado de cantar Não estou cansado de ouvir a cidade Em cada rua que eu passo Pareço já ter vivido ali Em todo lugar E dentro do tempo que eu soco Eu não me canso de olhar As coisas que eu fui E você segue sendo Meu velho lugar Nada vai durar pra sempre Eu tenho pra que se tiver Nada vai durar pra sempre Mas talvez eu e você Ainda há tempo Nós temos tempo E eu me perdi E eu me perdi No tempo Cuja ordem Cuja ordem Ignoro Nada vai durar pra sempre Nada vai durar pra sempre Mas talvez eu e você Mas talvez eu e você Ainda há tempo Ainda há tempo Nós temos tempo Ainda há tempo O que é o tempo O que é o tempo O que é o tempo Aplausos 9 e meia 9 e meia? 9 e meia É um negócio que se chama bis Aí se você crie É, exatamente, você pode ser duas ainda Bom, então, gente Estou lendo poesia, né, gente Nem ponto Por exemplo, pessoal aqui Pra se levantar, eu parto, né É complicado Entenda, vambora Vou lá Vou colocar a minha última Tá bom que vocês são gentios Não vão fingir mais Gente, tem umas coisas pra vender ali, tá? Ajudem o artista E, enfim Como tem as minhas traduções pro Whitman Tem esse meu livro, que foi lançado em 2021 Que é o romance Tem esses poemas, os poemas da Helena Tem o texto do Rio Mas é um romance, é uma história também Então, estamos aí Ajuda 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 Esse teu jogo é sujo desde o começo Isso pouco me importa, por isso eu te peço Quero entrar no teu carro, fugir com você Você foi o mais perto que eu cheguei de morrer Ah, ah, romio, romio, romio Romio, 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 romio Ah, romio, romio, romio Don't leave me if my rhymes hurt You know I came from heavy seas I know your arms can take me there Oh, oh, your lips can kill me anywhere Ah, Romeo, Romeo, Romeo Romeo, Romeo, Romeo Ah, Romeo, Romeo, Romeo Ah, Romeo, Romeo Por fim eu me entrego à terra pra crescer junto da grama que eu amo Se você me quiser de novo, procura por mim debaixo dos teus sapatos Você mal vai saber o que eu sou, o que eu quero dizer, mas ainda assim eu hei de filtrar e dar fibra pro teu sangue Não me encontrando de primeira, não desiste, não me vendo num lugar, procure em outro Porque em algum lugar eu paro e te espero Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Como foi, menino, então? Vou tocar mais uma porque vocês são incríveis, vocês são muito atenciosos, ninguém levantou, ninguém bufou Eu, esses shows de poesia, eu já fico ali no fundo que dá pra dar uma saída, dá pra fumar Eu nem fumo, mas eu saio pra fumar Bom Bom Toca uma outra vou deixar Ou 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 Olha pra mim Não foi à toa que eu cheguei a ti Se nessas ruas sobrevivi E nessas praias não me afoguei Foi só porque eu Tinha algo a dizer pra você Vem em ti A tudo que você quiser Dá coragem à hesitação Ama o que te treme as mãos Não te deixa derrubar Será? A hora é já Meu amor Não te deixa derrubar Não te deixa derrubar Tudo que você quiser Tudo que faltou no amor Tudo que jamais será Vem cá Vem cá Eu vou te dar Tudo de mim E o amor Irá Nos acompanhar Até o fim Até o fim Até o fim Tchau 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 Tchau